G15 para o público, mas o pessoal de casa, para os parentes, é Gabriel Soares. Não, Gabriel da Paixão Soares. Gabriel da Paixão Soares. Sou romântico até no nome. Você é de Caxias, no Rio? Duque de Caxias, Pantanal. Devido à correria, desde meus 15 anos, eu vou para São Paulo, que os meus empresários são de lauta, pede pressão. A GR6, o Rodrigo, o Juninho. Então, desde muito novo já... Aí hoje você mora em São Paulo? Hoje eu já moro em São Paulo. Tem um ano que eu estou direto. Em novembro essa música foi lançada e depois teve um clipe há pouco mais de 20 dias. É, tem... Tem 75 milhões de visualizações. 75 bateu. Você imaginou isso? 75 milhões de visualizações em pouco mais de 20 dias. É difícil acreditar que eu estou aqui agora. Parece que eu estou sonhando ainda. Então, eu acordo, as pessoas me ligam, falam, ó, o fulano dançou, o fulano cantou. Eu vejo aquilo ali e eu não consigo acreditar. É um sonho realizado. Quem é a sua musa inspiradora? É a minha namorada. Mas eu fiz vendo um filme de terror. Mas peraí. Aí não me pergunta como isso. Como é que isso aconteceu? Estava com ela nessa hora? Não, não. Estava viajando. Estava em Vitória. E eu fui ver o Invocação do Mal quando saiu. No segundo susto veio a melodia. Eu falei, meu Deus, a melodia chegou. Eu falei, e agora? Agora eu preciso da inspiração. Isso é um bom método de composição, né? Deu um terror, aí sai essa... A melodia veio, eu precisava da inspiração. A inspiração foi uma história linda de amor. Eu fiz para ela. Olha só, a novela fez tanto... A novela, a música fez tanto sucesso que ele tatuou aqui, ó. Deu onda. Pega aqui, ó, careca, ó. Está tatuada há quanto tempo? Quarta-feira. É, hoje fez uma semana. Ou seja, a primeira vez que você está mostrando na TV, é isso? Primeira vez. Olha lá, deu onda. Microfone. Sofri muito, hein? Deu onda agora. Aqui tem uma aliança, um anel, a aliança da tua namorada ou uma coroinha de anjo? Ah, é uma aliança da namorada. A intenção foi essa, mas também é o Tati Pianra, a coroinha de anjo.